Nós permanecemos pelo rastreamento do autor até mais ou menos cerca de 16 horas da tarde do dia 9, quando nós conseguimos efetuar a prisão do autor de tráfico de drogas. Após a efetuada prisão desse autor, e já durante a confecção do boletim de ocorrência, para que fosse entregue na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Passos, esse autor nos relatou que durante a sua fuga, ele se deparou com uma ossada humana, que já estava em período de decomposição. Nós retornamos ao local e retomamos às buscas, para que fosse encontrada essa ossada humana. Realizamos contato com a polícia penal, que levou o autor do tráfico de drogas ao local, para que pudéssemos auxiliar pela rota de fuga dele, visto que ele andou cerca de 20 quilômetros dentro da mata para tentar evadir das viaturas policiais. E já na parte da tarde de ontem, nós conseguimos encontrar a ossada humana, a perícia foi acionada, a Polícia Civil compareceu também ao local, prestando todo o apoio, e foi identificado o sujeito, que seria um senhor já de 65 anos de idade, o qual estava desaparecido desde janeiro deste ano.